Hello my friends, aqui é o Edilson no canal Investimentos Digitais. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está vendo esse vídeo. Bom, primeiramente se você não for inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho, tá? Que isso aí me ajuda bastante. Bom, estou num ambiente diferente aqui, tá? Só falar dos meus patrocinadores, CryptoSteel, CryptoBR, para comprar essa Threads World 1, IT e também a Bitcoin Trade, para você comprar Bitcoin, só a partir de R$25. Como eu estou num outro ambiente aqui, é porque eu amanheci sem internet hoje e estou esperando a boa vontade da operadora, né? Então, eu vou fazer esse vídeo aqui e vou uploadar do celular diretamente, né? Tomara que não gaste meus planos, né? Tomei o plano inteiro. Bom, então, vai faltar Bitcoin. PayPal comprou 70% de todos os Bitcoins minerados nos últimos dias, diz tudo. Eu já queria falar isso, tá? Essa é uma reportagem da Livecoins. O que aconteceu? Uma gestora de fundos, eu estou com outro celular aqui, eu estou olhando a reportagem. Uma gestora de fundo, Ed, diz também que a demanda por Bitcoin no PayPal explodiu. Então, esse vídeo vai direto sem edição, tá? Como eu falei, estou fazendo direto pelo celular. A demanda pelo Bitcoin, pelo PayPal, quando ele começou a vender Bitcoins, explodiu. Como eu falei para vocês aqui, você não pode transferir Bitcoin pelo PayPal, nem entre clientes, nem sacar o Bitcoin. Você só pode sacar, vou supor, como está liberado nos Estados Unidos, em dólar. Ano que vem, quando estiver liberado no Brasil, em reais. Mas, para eles, como eles querem estar de acordo com a regulação, eles têm que ter esse Bitcoin. Por mais que você não possa sacar, eles precisam ter. Desculpa, eu já direto assim. Eles precisam ter o Bitcoin para poder vender para as pessoas. Não tem como você vender algo que não tem, por mais que você não tenha que sacar. Então, eles estão comprando todos os Bitcoins minerados. De acordo com o relatório da gestora de fundos, Red, Pantera Capital, o PayPal comprou pelo menos 70% de todos os Bitcoins minerados nos últimos 30 dias. Junto com a Square, também outra empresa que vende criptomoeda, as duas empresas estão comprando 100% de todos os Bitcoins virgens. Ou seja, são os Bitcoins recém-minerados que não foram utilizados. Ou seja, as mineradoras estão vendendo diretamente com o PayPal. Até porque, fazendo isso, um contrato de venda, você pode vender o preço fixo direto com as mineradoras em grandes quantidades e não altera muito o valor. Mas, se não altera o valor, Edilson, por que o preço está subindo bastante? Aí é que vem o X da questão. Mas, aqui embaixo na reportagem ela fala, mas deixa eu falar com as minhas explicações. Beleza, você faz um contrato, sei lá, de comprar todo mês 10 milhões com mineradora X. Ok, a preço X e vai adaptando o preço conforme o mercado sobe. Beleza. Vamos supor, tal dia você compra, sei lá, 1 milhão a valor X, fixo. Outro dia, outro milhão a valor Y, fixo. Beleza. Isso aí não vai influenciar no preço do mercado. Porém, o que essas mineradoras faziam antes? Algum dos Bitcoins, algumas partes, eles mandavam para as corretoras para poder vender a mercado ou para vender às outras empresas. Nisso, diminui a oferta de Bitcoin nas corretoras, fazendo com que o preço aumente. Quando tem mais gente para comprar e menos gente para vender, o preço sobe. Então, é isso que acontece. Voltando aqui na reportagem. Essa reportagem vai estar na descrição do vídeo. A rede do Bitcoin emite novas moedas, igual eu falei, de forma fixa e pré-determinada a cada 10 minutos, desde o último réde. E apenas 6.25 BTC são criados ou minerados a cada 10 minutos, dando um total de 900 Bitcoins a cada dia. Ou seja, só existem 900 Bitcoins criados a cada dia, todos os dias. Estão comprando todos esses Bitcoins. Aí, por que eles estão comprando os minerados do que os que têm corretora? Provavelmente, como eu falei, para pegar um preço fixo e para pegar um preço mais barato. Porque a corretora vai tentar vender no limite, mas ela precisa de um caixa. Então, ela prefere vender uma quantidade grande, uma empresa só, do que picar e colocar em várias corretoras e correr algum risco, sei lá. Corretora fechar alguma coisa, é que se entre na carteira. Aí, a tese da Pantera Capital gira em torno de uma compressão do lado da oferta da moeda digital. O PayPal e o Square já estão comprando mais de 100% de todos os Bitcoins recém-emitidos, diz a empresa. Então, quando outras instituições, por exemplo, do PayPal, a escassez da oferta tornará mais desequilibrada a oferta do Bitcoin. E a única maneira de equilibrar a oferta é a demanda por um preço mais alto, diz a empresa. A ideia é que, à medida que a oferta do Bitcoin diminui, a demanda aumenta, levando à valorização do preço, como eu já falei para vocês. O aumento no volume do ITBIT implica em 4 semanas de lançamento do PayPal e comprando quase 70% dessa oferta do Bitcoin. Do ITBIT, quer dizer que é do Bitcoin, que ele deve estar falando aqui. A alta de 2020 é mais sustentável que 2017. A gestora de fundo ainda disse que também a demanda por Bitcoin no PayPal explodiu, citando o frato que a comunidade de Bitcoin se orgulha de ter crescido 100 milhões de usuários em 12 anos. Ela lembrou que o PayPal tem 300 milhões de usuários ativos, fazendo com que a nova alta e a demanda da moeda digital seja muito mais sustentável que a 2017. Eu falei aqui, mostrei já em outros vídeos, O que acontece? Se você vai no Google Trends e procura por Bitcoin ou buy Bitcoin, se você colocar por ano, vai ter um aumento no usuário. Eu não tenho como colocar aqui, porque eu estou fazendo direto pelo celular. Mas, se você colocar pelos últimos, pelo último ano, você vai ver uma crescente nesse último mês aqui. Se você colocar por último 5 anos, você vai ver que o pico de 2017 foi muito maior que 2020 agora. E com tudo isso que está acontecendo, como eu já falei nos outros vídeos, vai implicar o que eu falei, uma alta demanda pelo Bitcoin. Por quê? Porque os governos estão imprimindo dinheiro e não dão ideia que vão parar. O governo brasileiro já falou isso, governo dos Estados Unidos, da Europa. Então, as empresas, os bilionários, querem uma reserva de valor na era digital. Como eu falei, o ouro foi uma reserva do século XX. Ainda é uma boa reserva de valor. Mas o Bitcoin, como nós estamos na era digital, ela é uma reserva melhor que o ouro. Você pode enviar para qualquer lugar do mundo, faça o transporte, ouro, tenta transportar ouro. É muito difícil. Então, essas empresas estão vendo a desvalorização das moedas, o dólar desvalorizando, o real, no caso, outros países. Em nove países, o Bitcoin já bateu a alta M-High. E aqui no Brasil, esses últimos dias, tem batendo dia após dia, tanto que bateu R$100 mil. Claro, pode vir uma correção, mas essa alta é muito mais saudável do que as anteriores. Eu vou deixar essa matéria aqui para vocês lerem, está na descrição do vídeo. Mas é basicamente isso. Tem mais algumas partes aqui, alguns gráficos. Mas a demanda está por empresa, instituições, bancos. Igual eu falei, bancos já admitiram, até o presidente do Banco Central dos Estados Unidos, disse que do Fed, do Fed não, é... Putz, agora eu esqueci o nome do... Oh, caralho! Deixa eu lembrar o nome aqui, peraí. Eu fiz o vídeo hoje, eu esqueci. Cadê YouTube aqui? Do... YouTube. Vídeo direto é assim, tá? Peraí. Aqui, YouTube. Pé na segunda aí, só vou pesquisar, não é do Fed, cara. Eu estou pesquisando no outro celular o meu canal. Ah, da SEC, a CVM, né, dos Estados Unidos. Security Commission, né, Mobiliar, alguma coisa assim. A SEC dos Estados Unidos, né, a Comissão de Valores Imobiliários de lá, o presidente já disse que o Bitcoin é uma reserva de valor. Ou seja, eles já estão admitindo isso. Estou lendo aqui no outro celular. Então, eles já estão admitindo isso, fora empresas, milionários, bilionários, também admitindo que estão comprando Bitcoin, até atores famosos. Cara, ninguém quer perder o seu poder de compra. E agora, está muito estável. Você não sabe o que vai acontecer com a moeda. O Bitcoin, você sabe, igual eu falei, que vão ser minerados 900 todos os dias e tem uma emissão programável. Já o dinheiro fiduciário, não. O governo pode imprimir a impressora, ligar a impressora, imprimir rios de dinheiro e aí, já era. Zé finir. A gente vai ter uma inflação galopante. Aqui no Brasil, as coisas tudo duplicaram o valor. Até arroz, se você comprou, feijão, você fez trade nele, que você está ganhando mais de 50%, 60%. E o Bitcoin superou, deu quase 200% esse ano e não está dando um ritmo que vai baixar. Claro, tenha paciência, não compre na afobação, vai aos poucos, entenda. Tem vários vídeos na internet, começa comprando aos poucos produtos e também guarde com segurança numa hardware se você tiver já um pouquinho de condições ou já quiser começar correto. Beleza? Bom, então é isso. Boa terça-feira para todo mundo. Espero que hoje a internet tenha voltado. Se você gostou desse vídeo, deixa o joinha, se inscrever no canal, ative o sininho que isso aí me ajuda bastante. Como eu sempre falo, saúde e paz, correção de 4h, fui!